A esteatose hepática pode ser de origem não-alcoólica, que é a mais prevalente e comum na população mundial. Então, mais de 75% das pessoas que têm esteatose hepática, elas são esteatose hepática não-alcoólica. Diferente do que muitas pessoas imaginam, não são somente pessoas obesas que possuem esteatose. Grande parte das pessoas que desenvolvem esteatose hepática não-alcoólica, elas começam esse processo com o IMC em média de 27 kg por metro quadrado, tá? Então, IMC de 27, a gente já acaba tendo uma alta prevalência. Então, a pessoa ainda não é obesa, ela está acima do peso, mas já começa a ter alterações metabólicas, que origina-se inicialmente no acúmulo de gordura no fígado, que pode desencadear complicações metabólicas mais sérias, como o diabetes tipo 2. Nós também temos a esteatose hepática alcoólica, que é relacionada a um processo crônico-degenerativo do fígado, através da alteração metabólica também de gordura, mas por conta de uma sobrecarga do metabolismo alcoólico. Então, por conta do excesso do consumo de álcool, o fígado, que é o órgão que faz esse processo metabólico, ele prioriza o metabolismo do álcool e começa a ter alterações no metabolismo de gordura, e isso pode desencadear um processo crônico de esteatose, que pode desenvolver uma fibrose, uma cirrose hepática alcoólica e futuramente. E nós também temos um processo de esteatose hepática medicamentosa, que está relacionado a alterações do metabolismo hepático por conta do uso contínuo de alguns tipos de medicamento. Então, grande parte das pessoas que fazem uso de medicamentos de forma contínua, medicamentos que são metabolizados no fígado, precisam ter o acompanhamento do médico em relação à saúde hepática, para não ter alterações importantes no processo metabólico de outras substâncias.